W7, o mais brabo de São Paulo 17, 17, 17, 17, 17, 17 O mais brabo de São Paulo 17, 17, 17, 18, 18, 19 Quatro com o quatro dá oito menos três Só para cinco Mamãe E os amigos Mamãe 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 Você vai mamãe E esse é o canal de São Bailão Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou escada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Tá com a chê, tá com a chê, tá com a chê Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra suruba Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra suruba Quatro com quatro dá oito menos três Sobra cinco Mama, eu e os amigos Mama, 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 mama Você vai mamar Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou escada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Tá com a chê, tá com a chê, tá com a chê Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra suruba Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra suruba Tenta na pica, vai fazendo teste ché de tapa na rout de jelly Tenta na pica, vai fazendo teste Tempo. Tudo certo. Amém.